Bom, galera, é o seguinte, bora pra... Essa é a quarta aula, né? Quarta aula, olha só. Primeira aula a gente aprendeu sobre a guitarra. A segunda aula a gente aprendeu sobre as características da música. Melodia, harmonia e ritmo pra gente fazer uma música. E a terceira aula a gente aprendeu sobre as características do som. Altura, duração, intensidade e timbre. Olha só, velho. O seguinte, essa aula nós vamos aprender como a gente pode construir os nossos primeiros solos. Então, o que a gente vai estar fazendo nessa aula? A gente vai estar falando sobre o som, sobre essas quatro características, mas também a gente vai estar dando ênfase na melodia. Pensa comigo, pra gente construir os nossos primeiros solos, nós vamos tocar cinco notas. Cinco notas e essas notas vão ficar se repetindo no decorrer do braço, olhando assim pela vertical. Olha só. Primeira nota que nós vamos tocar é o Lá. Segunda nota, Dó. Depois a nota, Ré. Depois a nota, Mi. Depois a nota, Sol. E aí, deu cinco notas. Aí eu vou repetir essas mesmas cinco notas. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Repara que isso virou um shape. E esse shape é conhecido como a escala pentatônica menor. A escala mais fácil do universo. Todo guitarrista sabe essa escala. E tem guitarrista que só sabe ela e fez a vida inteira. E só isso aqui deu certo pra caramba. Agora, olha só. Repara o shape, ó. Pensa pelos dedos, ó. Indicador, mindinho. Indicador, mindinho. Indicador, anelar. Indicador, anelar. Indicador, anelar. Indicador, anelar. Então, isso é um shape. A gente chama de shape. Shape da escala menor natural pentatônica. Na mão direita, a gente vai usar uma paleta pra tocar. Baixo, cima, baixo, cima. Baixo, cima, baixo, cima. E aí subindo. Você vai treinar isso um milhão de vezes, ó. Você só vai treinar isso. Subir e descer, ó. E aí eu tô fazendo na quinta casa. Qual que é o lance de você treinar bem? É você pegar esse mesmo desenho, esse mesmo shape, ó. Um, quatro, um, três, um, três, um, três, um, quatro, um, quatro. Você pega esse mesmo shape e aí você faz em todas as casas. Olha só. Um, quatro, um, três, um, três, um, três, um, quatro, um, quatro. Aí eu vou pra casa dois. Um, quatro, um, três, um, três, um, três, um, quatro, um, quatro. Casa três. Um, quatro, um, três, um, três, um, três, um, três, um, quatro, um, quatro. Quando eu falo um, quatro, é o seguinte. É o um. Tá aqui. Um. E aqui, ó. Quatro. Como é que eu faço quatro assim? Tá certo? Um e quatro. Aqui tá o três, tá? Ó. Um, quatro, um, três. É os dedos que eu tô me referindo. E os dedos vão andar junto com as casas, ó. Então, ó. Um, quatro, um, três. Um, três, um, três. Um, três. Um, quatro, um, quatro. E aí imagina. Você faz em todas as casas. E aí vai. E aí sobe e desce. Sobe e desce. Um milhão de vezes. Só de você fazer isso, você vai estar treinando a escala pentatônica. E aí qual que é o segredo? Você treina tanto ela, tanto ela, que aí você vai ganhar aqui na sua mão esquerda uma memória muscular, uma memória motora. E aí você vai tocar a pentatônica de forma mais natural depois. Então, qual que é o primeiro segredo? Sobe e desce um milhão de vezes. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo é a gente começar a tocar de forma aleatória. Por exemplo, eu toco duas notas duas vezes para cada nota. Eu posso tocar três vezes também. Eu posso tocar quatro vezes. Eu posso tocar, por exemplo, uma vez em uma e duas vezes na outra. Eu posso tocar com o contrário também. Eu posso tocar três e duas. Posso tocar com o espaço de tempo, de duração. Repara, primeiro eu toco rápido e a segunda eu demoro. E assim eu vou construindo na minha mente formas de tocar melodias com a pentatônica. Isso é tão doido. Porque isso aí abre um caminho. Eu vou tocar um solinho inteiro. Esse solo é de um cara que chama... Ah, eu esqueci o nome. Acho que é Dario. Acho que é Dario Parise. Eu acho que é Dario Parise mesmo. Era um solinho todo na pentatônica. Sacou? Solinho inteiro na pentatônica. Como você vai criar isso? Tocando aleatoriamente. Vou tocar notas aleatórias. Mas sempre dentro da pentatônica. Beleza? Agora eu vou criar um solo agora da minha cabeça usando a pentatônica. Cria uma melodia. Cria uma melodia. Cria uma melodia. Então eu vou criar um solinho. Eu vou continuar improvisando aqui, ó. E continuo tocando. Quando eu tô fazendo isso, eu tô treinando a minha memória muscular a criar notas, criar melodias usando a pentatônica. E essa pentatônica, especificamente, eu vou poder tocar ela com bases em acordes como dó, lá menor e tal. Mas aí, depois a gente fala disso na próxima aula. Não precisa preocupar com isso agora, não. Se você se preocupar apenas em tocar a pentatônica, subindo e descendo, já vai ser top, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Se você quiser entender mais sobre a pentatônica, vou desenhar pra você aqui, ó, como é que é a construção da pentatônica que você vai treinar, ó. Então, pensa que aqui, ó, é a corda Mi, aqui é a corda Lá, e aí vai, certo? Aqui, ó, é a casa que a gente vai usar o dedo 1. O dedo 4 tá aqui, dedo 1, dedo 3, dedo 1, dedo 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. E aqui, pode ser a casa 5 pra você começar. Percebeu o desenho, como é que fica? Tam, 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 tam. Legal? Então, essa é a pentatônica, a primeira escala do universo que você vai treinar pra caramba. Aqui, ó, igualzinho tá aqui, ó. Casa 5. E aqui, ó. Não tem erro, tá? Pega, sobe e desce com a paletada alternada, faz isso aí um milhão de vezes, até a sua mão ficar foda. Valeu, um abraço, comenta aqui, se tiver qualquer dúvida, me manda, que aí eu vou responder. Eu ou a minha equipe vai ver, vai me falar pra responder, aí a gente grava um vídeo te respondendo. Pode ser uma coisa legal assim. Beleza? É isso aí, valeu, um abraço. Espero que você esteja gostando do curso. Daqui uma semana sai outro vídeo, e depois sai outro vídeo. E aí, se você quiser aprender guitarra, é só você seguir essa série, que você vai aprender. Valeu, galera, um abraço. E pega esse estalo.